A produção de queijos finos é mundialmente concorrida e empresários do Leste de Minas foram contemplados com prêmios em várias categorias dessa arte. As medalhas foram conquistadas este mês em São Paulo e teve a concorrência, inclusive, de vários países. A vitória dos selos tem início lá na fazenda, com a seleção do gado leiteiro, alimentação dos animais, da ordenha, treinamento de pessoas e a fabricação de uma das delícias das Minas Gerais. Viva o queijo! Ainda mais premiado aqui, ó. O casal valadarense Isabela Fiorentini e Wagner Ribeiro, que trabalha com a fabricação de queijos artesanais, foi premiado no concurso mundial, realizado nos dias 24 e 25 de setembro. Os queijos premiados foram Meia Cura Tradicional, Medalha de Prata, RF 120 Dias, Prata, Queijo Giovana, Prata, Queijo Luíza, Bronze. A nossa surpresa, que era uma coisa muito esperada, que o pessoal já cobrava bastante, que era o queijo Luíza, em homenagem à nossa caçulinha, que trouxe um queijo que ainda está em desenvolvimento, mas que já trouxe aí uma medalha de bronze. O concurso é realizado a cada dois anos. Isabela conta que participaram 12 países. Foram mais de 1.200 amostras de queijos, avaliadas pelos jurados. Os queijos são produzidos em uma propriedade rural, em São Geraldo de Itumiritinga, a aproximadamente 30 quilômetros de Governador Valadares. Quase 10 pessoas trabalham na produção. Por mês, são comercializadas em torno de 2.500 peças. Mas, produzir esses queijos não é tarefa nada fácil. Isabela conta que enfrentou grandes dificuldades este ano. A gente veio de um inverno muito rigoroso e muito atípico para a nossa região. Então, nós tivemos muitas perdas de produção desde o mês de junho até agora. Chegamos ao ponto de ter que instalar um aquecedor dentro da queijaria. Isso parece uma piada acontecendo dentro de Governador Valadares, que é uma das regiões mais quentes de Minas Gerais. Mas isso foi imprescindível para a gente melhorar cada vez mais a qualidade do nosso pingo. Para quem não sabe, o pingo é o soro fermento. É o último pingo que corre da produção do queijo. E esse soro é rico em bactérias lácteas. E ele serve para proteger esse pingo. E por falar em dificuldade, foi assim, diante as adversidades da vida, que surgiu a ideia de começar com a fabricação de queijos. Durante a greve dos caminhoneiros em 2018, para não perder a produção de leite, ela teve a ideia de se aventurar em algo que não tinha conhecimento. E tem dado certo até hoje. A gente está numa região onde não tem essa cultura de fabricação de queijos. Então, a mão de obra é mais difícil, porque você acaba tendo que ensinar mesmo um funcionário que nunca fez queijo na vida, ensinar a fazer desde o início. Então, a gente vem de uma fase muito difícil. E trazer realmente essas quatro premiações foi uma alegria muito grande, porque mostra que a gente está no caminho certo, mostra que a gente pode melhorar cada vez mais. Isabela diz que se sente grata e realizada, e que tudo é fruto de um trabalho em equipe. Ela destaca que já tem projetos para expandir a variedade de queijos. A gente está em fase de desenvolvimento de um queijo cremoso, que é um triplo creme, né? É um queijo que não tem no Brasil, a gente está em desenvolvimento desse queijo. E vamos aprimorar cada vez mais o queijo Luísa, que está em fase de desenvolvimento. Que é um queijo diferente dos outros, que ele é de massa láctea, né? Essa massa láctea, a diferença dele é porque a gente usa o creme de leite fresco para enriquecer esse leite, em vez do coalho. Então, vai estar surgindo aí um queijinho novo aí no mercado. E riva o queijo, né? Com a reportagem assim, Lamoni, era bom a turma da produção deixar lá, embaixo na pauta, né, na lauda, assim, de gentileza trazer um pedaço de queijo para degustação ao vivo, né? Ah, custa nada. Vai!